Aí pessoal, filhotinho de papo, ó Ah vai, ó Ah vai o bichinho, ó Ó, só não tá embora, ó Aí, aí Ricardo, filhotinho de papo A chorra botou no buraco, ó Tá aí, ó Tá esperando pra ir embora Tá aí, entrou de novo, velho Vai embora Ó lá Ah vai Valeu